O meu Deus, seja minha fortaleza Minha fonte eterna é, oh minha canção Rei do meu coração, seja o meu esconderijo Razão do meu viver, oh minha canção Tu és bom Vamos, declare em si, declare em si, em amor a Ele, cante Tu és bom, bom, tu Tu és bom, bom, bom Tu és bom, bom, bom Rei do meu coração, seja o vento a soprar Minha âncora no mar, oh minha canção Rei do meu coração, seja o vento a soprar Minha âncora no mar, oh minha canção Rei do meu coração, seja o vento a soprar Minha âncora no mar, oh minha canção Rei do meu coração, seja o vento a soprar Minha âncora no mar, oh minha canção Minha âncora no mar, oh minha canção Tu és bom, bom, bom 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamás Tu não me deixarás, não me deixarás Sou os filhos, cante Tu não me deixarás, não me deixarás jamás Tu não me deixarás, não me deixarás jamás Tu és bom, bom, bom Tu és bom, bom, bom Tu és bom, bom Tu és bom, bom, bom Oh, 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 tu és bom Oh, 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 tu és bom Oh, 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 tu não me deixarás Tu não me deixarás, não me deixarás mais Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Tu és bom Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Eu me rendo, eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Por onde eu for, cantice Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo, eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Pega as suas mãos Pega as mãos e cante Eu me rendo, eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti A bondade me seguirá Me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o amor Com todo o fôlego que tem Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Da bondade de Deus Vamos dizer Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Aleluia Tua bondade me seguirá Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Meu Deus, cantamos Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, mais uma vez Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Me seguirá, Senhor